O cheiro do medo Aumento o batimento Com fração muscular O corpo não para de suar O cheiro do medo O cheiro do medo O cheiro do medo O cheiro do medo O medo tem choro O medo tem medo O cheiro do medo O cheiro do medo O medo tem choro O medo tem medo O cheiro do medo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh